Por isso, você que tá aí em casa, meu amiguinho, minha amiguinha, prepare-se. Porque hoje o programa Algodão Doce traz com exclusividade esses artistas que fazem sucesso no Brasil inteiro. Com vocês, Zé Neto e Cristiano! Nossa, pode sentar aí, Zé Neto e Cristiano. Olha que alegria, Pepita! Tá bonito, né? Bonitão! Nossa, a gente tá muito feliz de receber vocês aqui. Claro que a gente nunca imaginou que fosse ter artistas tão famosos daqui no nosso programa. Nossa, que legal! Sejam bem-vindos, viu? Nossa, nós estamos muito felizes, né? É um prazer nosso! Cristiano, eu estou muito feliz de estar aqui. Aliás, né, Cristiano, era um sonho nosso era vir aqui e conhecer o seu programa Algodão Doce. Estou muito feliz. Estou achando um pouco estranho? Me diz uma coisa, não é uma dupla, Zé Neto e Cristiano? Eu tô vendo aí que tem três pessoas. Olha, na verdade, na verdade, tem um pessoal aí que aproveitou do nosso sucesso, né? e andou dizendo que era uma dupla, mas na verdade, o correto é Zé Neto e Cristiano. É um trio! Exatamente! Entendi! Então, quer dizer que estão querendo... Sim, 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 eu não acredito, meu Deus! Sério? Sim, sim, sim! Nossa! Bom, então, sejam bem-vindos, tá? E a gente queria que vocês já começassem cantando aí a música que mais faz sucesso. Aliás, a música que colocou vocês aí nas paradas de sucesso. Boa! A música nossa de sucesso é uma música que, inclusive, o pessoal, né, Cristiano, andou dizendo aí que a música, o nome da música era Seu Polícia, mas na verdade, o nome da música é Seu Doutor, né, Cristiano? Tá vendo, tem feito como o pessoal se aproveita dos artistas demais. Então, tá, vamos lá, vamos ouvir então aí Zé Neto, Zé Neto e Cristiano cantando aí a sua música de sucesso. Vamos lá, Cristiano! Seu Doutor, por favor, ajude a gente Nós dois estamos doentes Lá em casa não tem mais que aguente Os vizinhos estão reclamando do cheiro e do fedor Mas se o senhor não nos ajudar Mamãe vai nos mandar Fazer cocô no mato Nosso bucho tá inchado Nós comemos um batapá Nosso bucho vai estourar Vamos fazer cocô no mato Nosso bucho tá inchado Mas se o senhor anda por aí A música é boa Essa música aí é uma das músicas mais tocadas em todo o Brasil Já tem mais de 700 milhões de acessos, né, Cristiano? É, é verdade Então, pessoal de casa, hoje estamos recebendo aqui Zé Neto e Cristiano! Vamos conversar mais um pouquinho com eles, né? Aliás, Pepito, a gente soube aí que um de vocês aí parece que gosta de fazer imitação É verdade! Quem é que imita aí dos três, dos dois? É verdade, aqui entre nós dois, aqui sou eu que imito É o Zé Neto É o Zé, muito bem Zé, você podia imitar algumas coisas aí com a gente? Ô, Cristiano, ajuda aí, ajuda aí, Fete, pra ele imitar algumas coisas aí legal Cantando? Pronto, faz umas vozes conhecidas cantando as músicas, né? Vou fazer o seguinte, eu vou imitar o Mickey Mouse cantando Atireu pra um gato Ah, legal, legal, vamos lá Tá bom? Vamos lá Ó, atireu pra um gato, muito bom Manda bem, hein? Eu, 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 eu Bom, 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 pessoal, igualzinho Nossa, Zé, você... Eu vou imitar então o Bob Esponja cantando... É... Cantando Seu Polícia Pronto Tá bom? Tá vendo? Tá vendo? Artista Nós somos muito artistas aí, né, Pepita? Pepita, tá tão encantado que tá aí, ó Quase dormindo de tão encantado que tá Tira os olhos do rapaz, moça Ô, Pepita, deixa, deixa Ô, Pepita, tá aqui doido, querendo me cutucando, querendo tirar foto com vocês Calma, Pepita Bom, pra encerrar, Zé, Neto e Cristiano A gente queria que vocês cantassem aí pro pessoal A música de vocês que hoje tá estourada com muita gente Mais de 700 milhões de acessos Pode ser? Sim, sim, sim Então, ó, primeiro a gente quer agradecer Vocês terem vindo no nosso programa O Gudão Doce As crianças, a gente sabe que são fãs de vocês Então a gente encerra aí, pessoal Essa visita ilustre Desses artistas Zé, Neto e Cristiano Aqui no programa O Gudão Doce Cantando as suas músicas de sucesso Sonha comigo Vamos ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau